Música Bom dia povo! Bom dia povo que dormiu sexta-feira mais magra e acordou hoje com a barriga do Papai Noel. Bom dia você que repetiu a sobremesa. Não, ele foi dormir na sexta-feira, acordou sábado. A Inglaterra não sabe nem entender a coisa que a pessoa tá falando. Mas também eu não falei direito, né? Bom dia você que dormiu na sexta-feira, magrinho, porque fez a ginástica a semana inteira. E sábado, que foi Natal, passou o dia todo já beliscando o que tava sendo preparado na cozinha. E quando foi de noite, comeu todos os pratos. Naquela desculpa de que eu vou pegar só um pouquinho de cada prato e quando viu eu tava uma montanha. Bom dia pra você que foi comer a sobremesa da tia, comeu a sobremesa que a prima trouxe, comeu a sobremesa que a sua própria mãe preparou. Dizendo também que ia comer só um pouquinho. E quando terminou tudo, repetiu. Bom dia você que chega agora o Natal com a barriga do tamanho do Papai Noel. Bom dia você que fez uma cirurgia de apete, se emagreceu 5 quilos e já engordou 10 nessa época de Natal. Que o nosso querido Luan Momé que tá aqui. Chegou todo o borsal depois da cirurgia dizendo, estou mais magro, estou mais magro, estou mais magro. E agora... Falou um palavrão que eu não posso repetir. Já engordei tudo de novo e mais ainda. Bom dia você que assim como eu, bom dia você que assim como eu, tá com a blusa folgada pra esconder a barriga. Porque não pode mostrar a barriga, né? Bom dia você, a calça tá até mesmo apertada aqui atrás. Um ótimo dia. São 10 horas e 59 minutos. Um ótimo dia pra você que já tá pensando na ceia de ano novo. Mas o senhor barriga da ceia de Natal já tá pensando o que eu vou comer no ano novo. Salada é uma coisa que não tem na tua mesa, né? Na minha teve ontem, no almoço, graças a Deus. Vamos lá você que tem doutorado, deixa eu começar mandando um beijo aqui. Quero mandar um beijo muito especial pra dona Jesus. Mas óbvio que eu não vou mandar esse beijo sozinha. Eu tenho que mandar um beijo também pro nosso querido Carlinhos. Rui, siga-me os bois. Nosso Carlinhos que tá aqui. E a dona Jesus que não é besta nem nada. Fez aniversário no Natal. Isso é dia, dona Jesus. E olha o nome da dona Jesus. Por que será que a mãe dela deu esse nome pra ela? Jesus nasceu no Natal. Essas coisas assim, né? Vê se tá ligado. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor, moço? Tudo, tudo bem. Quem foi que fez aniversário ontem? Minha esposa. A dona... Ainda bem que o nome não é Natalina. Mas a minha prima que também fez aniversário no dia 25, viu Ivan? É Natália o nome dela. Mas Natália é lindo, né? Jesus é mais lindo ainda. O que é que teve na casa no aniversário da dona Jesus? Rapaz, muita coisa, né? Ontem, né? Peru. Teve peru, né? Lasanha. Peru, lasanha. Isso. E o bolo do aniversário? Bolo. Dois bolo. Teve dois? É. Então vamos juntos aqui. Você e eu, que nós estamos aqui. Seu dia que eu vou botar esse bolo, vou botar aqui embaixo da sua vaqueira. Vamos montar. Se você manda um beijo de bodói, eu mando um beijo de peixinho, coração explode para a dona Jesus. Dona Jesus! Daí, já ia dizer, vixe a tela com a foto. Quem é esse pequenininho aí do braço? É o Eduardo. É o neto dela. Eduardo, parabéns por ter a dona Jesus perto de vocês. Dona Jesus, um grande beijo e um feliz aniversário. Tudo certinho, meu senhor? Fiz tudo direitinho? Deixa a tela cheia, que eu estou voltando para o estúdio aqui. Deixa a tela cheia, viu, Carlinhos? Viu, Crisinho? Deixa a tela cheia. Agora, agora pode voltar. Já estou aqui na área de novo. Vamos lá, você que tem do outro lado. Diretor, eu faço o que agora? Eu faço os destaques, é? Cadê a Ingrid? Vou fazer os destaques, hein? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer para você os destaques do programa de hoje. Infelizmente, a gente traz um fim de semana com um balanço negativo. A gente fala muito de espírito natalino, fala muito de coisas boas, mas infelizmente o fim de semana foi muito bom para as famílias que têm amor, que têm paz no coração e muito ruim para aquelas pessoas que tiveram a infelicidade de cruzar com pessoas más no caminho. E a gente vai trazer destaque lá da ilha. As notícias de Parintins com Tadeu de Souza, uma família assaltada e espancada em Parintins. Até as crianças da casa foram agredidas. Uma das crianças tem síndrome de Down e foi agredida com um terçado. Por essas pessoas que você está vendo aí, seis, cinco já foram presos. E a gente vai trazer destaque lá da ilha para você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer também um fim de semana muito violento aqui na capital. Um assaltante é morto com um tiro depois de tentar roubar uma oficina no Santo Antônio, zona oeste da capital. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também destaque do policial militar que infelizmente foi tentar evitar um assalto. Acabou morrendo no fim de semana. Teve velório. Agora a gente vai trazer essas informações para você que tem de outro lado. Vamos falar também de coisas boas. Vamos falar do Natal. Vamos falar desse momento em que muitos fiéis acabam homenageando o Cristo. O dia do nascimento do Cristo. Esse dia que todos nós voltamos a nossa fé, a nossa esperança, as nossas orações para um mundo melhor. E isso faz com que todos se reúnam nesse período natalino. E pelo menos mil fiéis participam da missa de Natal na Igreja da Matriz, no centro da capital. Missa essa que foi celebrada pelo padre Chaves Cunha. Já conversei com o padre Chaves Cunha nesses plantões de nosso Deus que a gente tira aqui no programa. Já fui lá acompanhar essa missa e a gente vai ver aí o que as pessoas rezam e pedem nesse período em que foi um ano tão difícil, um ano tão complicado, mas que a esperança e a fé num ano melhor permanecem. Porque é isso que o brasileiro é, o amazonense é. Uma pessoa, o brasileiro e o amazonense, são pessoas de muita fé, de muita esperança e de muita certeza de que 2017 vai ser um ano bem melhor, viu? E o pessoal já está pensando no ano novo e vai ter ceia de ano novo. Sabe que não pode comer porco porque é cisca, não pode comer galinha porque é cisca para trás, tem que comer porco porque é fuça para frente. E o pirarucu é o que não vai faltar na mesa do consumidor amazonense. Então você que já está programando aí, viu que eu abri o programa hoje falando que já tem gente pensando no que vai fazer na ceia de ano novo. E o pirarucu é um peixe que pode comer à vontade porque ele vai para frente sempre. E não pode faltar na mesa do amazonense. Eu já vi ali a Carla Alencar, lá da Peixaria do Almirante. Já vi a Carla ali da Peixaria do Almirante, vai falar para a gente como é que é essa iguaria, esse peixe tão delicioso que é o nosso bacalhau. Olha a Carla aí, olha a Carla, o pessoal da cozinha lá que faz uma comida deliciosa, lá da Peixaria do Almirante. É, esses e outros destaques você vai acompanhar a partir de agora, no programa da comunidade que já está no ar. 11 horas e 4 minutinhos, não se esqueça que você também pode participar conosco pelos nossos telefones, 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado por você que tem do outro lado, 99153-7959. Olha, olha, eu vou falar uma coisa, Salustiano, Salustiano e Dona Verônica, isso é de propósito que eles mandam esse bolo para cá. Esse bolo de limão, que é o bolo Hulk, que é o meu bolo predileto, o bolo predileto da nossa querida Marina, que é a neta filha do Ivan Nascimento, ele manda só para tentar, gente. Só para tentar. Ai, que delícia! Vou logo aqui avisar uma coisa, vou avisar uma coisa, no próximo agora, premiado com o bolo da vovó Tereza, que não deve ser amanhã, deve ser lá para quarta-feira, vou encomendar um bolo de limão, só para a gente comer aqui com o pessoal daqui da redação. Já comeu o bolo de limão da vovó Tereza, Carlinhos? Já comeu o bolo de limão da vovó Tereza? O de limão tu já comeu? Isso nem comeu, viu? Só para participar da conversa, né? Diz que comeu só para participar da conversa. Mas você que está em casa, pode comer esse bolo delicioso, o bolo Hulk, lá da vovó Tereza. Já estou sentindo o cheiro daqui, gente, já está subindo o cheiro daqui. Muito fácil, viu? Muito fácil para participar. Você vai ligar 3307-3950. Presta atenção. 3307-3950. Vai dizer para a Ingrid, que eu já estou olhando aqui na minha perpendicular, perpendicular, que ela está lá atendendo o telefone para você que está ligando para participar do bolo da vovó Tereza, nosso agora premiado de hoje. O bolo da vovó Tereza fica lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Telefone para contato, você está acompanhando a sua tela. 994-717-161-994-26. 7161-982-72-2639. É o nosso bolo da vovó Tereza. São 11 horas e 6 minutinhos. Está ligando já? Já está ligando? Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo pelo Facebook e eu vou lançar a promoção também no Facebook. Fica ligado. Ivan! Não podemos esquecer que nós temos que dar a promoção da Reverso 92. Não é isso? Nós temos que explicar hoje como é que vai ser a promoção da Reverso 92. Nós temos dois kits, um kit feminino e um kit masculino, lá da Lei de Nascimento, porque você sabe que Reverso 92 é o seu jeito reverso de ser. Eu já ia falar o slogan da Carol do Cê. Você percebeu, né, Ivan? Ivan, o nosso diretor, percebeu aqui que a pessoa às vezes fala aqui e acaba misturando os nossos queridos patrocinadores, nossos cientistas. Vamos lá, 11 horas e 7 minutos. Vamos falar de quê? Gente, lá em casa, eu acabei de falar aqui com o Carlinhos, o Carlinhos comemora aqui a festa de Natal, além do nascimento do Cristo, comemora também o aniversário da dona Jesus. Lá em casa, nós também temos uma aniversariante que faz aniversário no Natal, que é a nossa querida Natália Almeirinda, que é a caçula, uma das caçulas dos primos, e faz aniversário e foi uma festa lá na casa da minha tia. Então, ontem, nós também acompanhamos o nascimento de mais um aniversariante, nesse momento natalino e nesse período em que todos os anos ele só vai ganhar um presente. Só vai ganhar o presente de Natal, não ganha mais o presente de aniversário. É mais ou menos assim que funciona. Vamos acompanhar como é que foi o nascimento do bebê, do primeiro bebê natalino. É o primeiro bebê que vai fazer aniversário todo dia, 25, junto com o Cristo. Que data importante, eu não ia nem querer presente. Já ia ficar logo feliz na vida com essa energia toda que gira em torno do Natal. Tá aí, ó. Oh, meu Deus! Saco roxo, esse saco! Saco roxinho! Solta o VT! Pesando 3 quilos e com 49 centímetros, Cauã Henrique foi o primeiro bebê do Natal. Ele nasceu à meia-noite e meia do dia 25, na maternidade Dona Lindu. Ele é o primeiro filho de Samile, que com 18 anos diz que se sente abençoada por esse presente natalino. Ninguém esperava, a gente esperava o final do mês. Aí veio, dia 25. E agora então, esse foi teu presente de Natal, né? Foi um presente de Natal. Toda a família estava reunida na casa de familiares para comemorar o Natal. Foi quando Samile teve as contrações e foi levada para a maternidade. Dona Marineide, avó do pequeno Cauã, fez questão de acompanhar todo o parto da filha. Ele é o primeiro netinho dela. Não esperava, né? Eu realmente estava toda preparada para passar o Natal na casa da minha irmã. Mas como ele veio, eu estou muito feliz mesmo. Muito, muito, muito. O nascimento dele trouxe esperança e alegria para os familiares, mas também para a equipe da maternidade que participou do parto. Foi um pouco difícil porque, como era o primeiro bebê dela, e ela às vezes relaxava, então as contrações, quando vinham, ela colocava força. E quando relaxava, ela... E eu participei agora, o mais emocionante mesmo, foi no momento que o bebê nasceu e que ela... a primeira palavra dela foi, obrigado, Senhor. Cauã já tomou as primeiras vacinas, fez exames e logo vai para casa conhecer o resto dos familiares. Oh, meu Deus do céu, que gostosura. Olha, gente, a pessoa aqui, mal amada não, que graças a Deus sou bem amada, que meu pai me ama, minha mãe me ama, o Robson me ama, o Ivan também me ama, todo mundo aqui me ama. A pessoa que não quer ter filho, né? A pessoa que já arruma logo uma desculpa no ter filho. E aí vem a assessora de comunicação, que foi, mãe? Oh, meu Deus. Aí vem a assessora de comunicação e diz assim, foi muito emocionante porque a primeira coisa que ela disse quando ele nasceu foi, obrigado, Senhor. Eu, 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 eu parindo. Eu parindo, eu parindo. Fui normal, eu parindo. Obrigada, meu Deus, eu não aguentava mais tanta dor, meu pai do céu. Cadê o menino? Lá, daqui a pouco tu me traz esse menino, pelo amor de Deus. Faz logo curativa aqui embaixo, porque eu estou já desesperada. Porque eu não acredito que a cabeça desse tamanho saiu daqui de baixo, não, meu Deus do céu. Eu não aguento mais tanta dor. Mas o pessoal, que é romântico, é acessível, como é aqui a mãe do Cauã, agradeceu pelo Cauã, graças a Deus a gente também agradece. Aí eu só fico pensando, meu Deus, na dor. É uma dor que circula assim, sabe? É uma dor que você grita, chora, se perneia e não passa. Mas depois passa. O que importa é que passa, depende. 11 horas e 11 minutos, parabéns, Cauã. Feliz Natal e Feliz Aniversário agora, né? Porque todo ano agora vai ser aniversário aqui no dia 26. Posso falar? Olha, gente. Olha, gente. Mas guardando a brincadeira aí, botando a brincadeira à parte, né? Porque ninguém tem culpa da pessoa ser traumatizada, não querer ser mãe. Não tem coisa mais gostosa no mundo do que ter um bebezinho em casa para ficar mordendo a bochicha. Não tem coisa mais gostosa no mundo do que ter um bebê em casa golfando em ti. Como diz a nossa querida Lili, a Elisângela, dizendo, Tu não quer mais ser um bebezinho desse para pisar na tua cara? Ele pisa mesmo, ele pisa, ele comove todo mundo. Não tem coisa mais gostosa no mundo do que botar um filho nesse mundo, né? Mesmo a gente sabendo que o mundo está desse jeito, mas a gente sabe que uma criança sempre traz alegria, traz felicidade, traz risos, traz tudo isso. Então pronto. Organizei, Vanda? Está toda a equipe muito feliz pelo primeiro bebezinho que nasceu, pelo Cauã. Parabéns, muitas felicidades. Acho ótimo, acho lindo, adoro criança. Amo meus afilhados e eu quero dar parabéns realmente aí para a Mãezona, que agora vai comemorar o Natal por dois. Comemora pelo nascimento do Cristo e comemora pelo nascimento do Cauã. 11 horas e 12 minutos, vou falar uma coisa aqui, o pessoal me ouve falando aqui, né? Aí o pessoal que não sabe levar por uma brincadeira, tem gente lá no WhatsApp reclamando, gente, eu chamei o povo de gordo aqui no programa. Eu chamei alguém de gordo aqui no programa? Não! Não chamei ninguém de gordo. Eu disse que estava todo mundo, inclusive eu, com barriga de tanto ter comido aceito e repetido. Aí o pessoal está reclamando, tomando as dores, né? Chateada no Facebook, gente, eu chamei... Gente, minha família, tem um monte de mordinho, eu sou apaixonada por eles. Ivan, aquela coisa gostosa que eu fico apertando a barriga dele ali, que é o nosso querido diretor, também amo, de paixão. Eu não tenho problema com ninguém. Só para avisar o pessoal, tá? Que está em casa, que fica de vez em quando, querendo dizer que eu estou falando mal, de fulano, de cigano. Não tenho problema com ninguém. Sou uma pessoa, sou feliz. Amo o ser humano, amo o ser humano. Independente da cor, independente da classe social. Quem conta comigo na rua sabe que eu abraço, agarro mesmo, qualquer um que passa na minha frente. Entendeu? Então, acaba com essa história de querer ficar atribuindo a mim qualquer tipo de comentário negativo às pessoas. Eu não faço. Eu comento quando a pessoa toma conduta errada, como é o caso de quem escolhe roubar, escolhe usar droga, que eu falo mesmo, como todo mundo fala, e eu nunca vou dizer que está certo, que não vou aqui ficar fazendo política, não sei o que, não. Não faço isso. Eu sou política, eu sou apresentadora. Então, eu só quero deixar isso aqui claro. Agora, põe a minha música predileta aí. A música do Gordinho Gostoso. Coloca aí. Em homenagem a todos os gordinhos desse mundo, que são pessoas lindas, maravilhosas. Menos encrenqueiros, né? Porque os encrenqueiros não têm nada a ver com a gordura, tem a ver com o espírito, com a alma. Coloca pra mim aqui. Coloca a foto aqui. A música. Põe a música. Não vai ter a música, pô, do Gordinho Gostoso? Tem até o final do programa pra encontrar. Não manda nem inventar. Agora, acho. Eu sou um gordinho gostoso. Arruma aí, tá? A música. Coloca que vai todo mundo dançar. Eu vou aí pro suíte dançar o Gordinho Gostoso. 11 horas e 14 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. E, principalmente, participa conosco pelo 99153-7959. Nossos telefones estão ligados. Gente, rapidinho aqui a gente tem gente pro break. Os nossos números para denúncia, para reclamações, pra pedir serviço, pedir apoio do programa, pra solicitar aí esses problemas de infraestrutura, tudo isso, é o 3307-3951-3307-3952. O nosso telefone para as promoções, pro agora premiado, pro segredo do cofre, é o 3307-3950. Então, fica ligado você que tem do outro lado. A todo mundo do nosso Amazonas, um grande beijo para os gordinhos, para os magrinhos, pra todo mundo, porque não importa quanto você perde, não importa você ter amor no coração. A gente vai pro intervalo com as fotos do Cauã, nosso bebezinho de Natal, que já fez a alegria aqui de quem tá acompanhando o programa. Vai pro intervalo e volta já já, hein? Não sai daí, não. Cauã, seja bem-vindo ao mundo! Tchau, tchau, tchau!